Fala pessoal de casa, aqui é Amaro Sérgio Cortella e hoje a gente veio analisar um dos maiores jogadores da história, esse aí Duane Wade. Duane Wade jogou na Universidade de Marquette e entrou para a NBA no time do Miami Heat, onde ficou até o fim da sua carreira com uma leve passagem pelos Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers, onde jogou com o LeBron James no ano de 2017 ou 2018, se não estou enganado. Olha lá, Duane Wade foi um dos maiores jogadores da história da NBA e com certeza o maior ídolo da história do Miami Heat. Uou, jogou muito mais que o Kobe Bryant. Até lá, Duane Wade era muito foda, olha. Olha a plasticidade, parece uma obra do Michelangelo. Olha as bandejas. Duane Wade, sem dúvida, foi um dos grandes responsáveis por eu começar a assistir a NBA. Ô, Rafinha Basto, o Duane Wade, cara, com o LeBron James, foi uma das maiores duplas da história da NBA, olha lá. Aquilo ali foi o auge, ó, esse aí foi o auge do Miami Heat, cara. Desde que eu comecei a assistir a NBA, foi o time que, nossa, era mais legal de ver jogar. E ele tinha esse lance do, é, é, qual era, qual era o apelido, qual era, qual era o apelido dele mesmo? É, The Flash. Isso, isso, The Flash. Porque corria muito, era muito ágil. Isso. Esse, olha lá. Porra, esse time era muito joado, tá maluco. Gostava muito de assistir a ele, o LeBron e o Chris Bosh jogando juntos. Inclusive, foram campeões duas vezes, 2012 e 2013. Dois anos seguidos, olha lá. Esse time era apelão pra caralho, ó. Corta, olha lá. Isso aí era gostoso demais de ver, né, mano? Inclusive, eles jogaram juntos no Rio de Janeiro em 2014, só que, na verdade, o LeBron, nesse jogo, jogou pelo Cleveland. Nossa, cara, é muito habilidoso ele. Muito habilidoso. Como jogava, né? Torcida do Miami vai sentir saudade dele pra sempre, né? Concordo, Zé. O cara era muito foda. 28 era um fertateiro larápio. Olha lá! Ah! Ele pôr tafafoco no caparé. Pelo amor de Deus, né? Doany Wade era pica, meu irmão. Olha lá. Se sentir falta dele, jogou ele em pó, ele não é com o Daniel Lillard. Doany Wade nunca teve barba, né? Que engraçado. Nunca teve barba. Tchau, párpado, capeta. James Harden. Possui uma bela pelúcia na face. Aí o Doany Wade tá machucado, hein? O Doany Wade tinha só uma espécie de barbicha, né? Puta merda, hein? Caiu esparramado, ô... 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 O Doany Wade, que fez grandes partidas pelo time do Miami Heat, socou brevemente com o LeBron James no elenco do Miami Heat. Sofreu com leções... Leções no joelho, leções no tornocelo. Mas depois sempre voltou em muito boa forma. Essa é a enterrada na cara do Anderson Varejão, brasileiro, que teve o seu caixão sepultado nessa noite por o Doany Wade. Uma enterrada que tá sempre entre as melhores chocatas da história do Doany Wade. Ó, outra. Essa não foi tão na cara, hein? Ah, mas foi bem... Pegou o coitado Anderson Varejão de surpresa, né? Sem dúvida alguma, nunca se viu um armador com tanta atleticidade, capacidade atlética, igual o Doany Wade. Perto dele, que eu me lembro agora, como armador, só consigo lembrar do... Só consigo lembrar, talvez, do Derrick Rose. Deixa eu ver mais algum. Russell Westbrook. Mas o Doany Wade, sem dúvida, muito mais técnico do que o Westbrook. Olha quanta jogada espetacular. Fez parte da melhor fase da NBA, na minha opinião. Olha que ponte aérea lhe pegou. Birabelo, meu amigo. O Doany Wade era um jogador excepcional na história do Miami Heat. Marcou a história, né, Birabelo? Marcou, com certeza vai ter sua camisa aposentada. Se já não teve, você que gostou desse vídeo, já deixe o seu like. Eu sou o Rob Porto, agradeço você pela preferência. Te vejo no próximo episódio com mais um jogador da NBA. Deixe a sugestão de quem você quer ver aqui, Bira. Quem é? No quem é? Da semana que vem você vai escolher. Deixe aqui no comentário. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fé em Deus e nas crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.